O que é isso? Olha isso Cropelho, eu... O que é isso? Cropelho, eu... O que é isso? Não, não é? Eu não me esqueci... Eu falei um pouco... Eu não tenho certeza que... Eu não tenho certeza que... Eu não tenho certeza que... Não é? Mas... Eu estou muito difícil... Não posso dizer a razão... Então, Cropelho... Eu não tenho certeza que... Eu não tenho certeza que... O que é isso? O que é isso? Eu não tenho certeza que... 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você tem que fazer? Wina. O que você faz? O que você tem que arrumá? O que você tem que fazer? Eu tenho que fazer... Rêchêl Kuroi, rai-te-ru na E o te o não E o Co-pore-te Tio é 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 Papá, o que você está vendo? Ele está sentindo... Tempest... Rachel também está chegando... Ah Ah Moe... Moe... これはレイチェルが何か困ってることを暗示して レイチェル! あー! あー、それでこのロード画面の時にカラスが出てくるのか あ、寝ちゃってた あ、くしくもそれはパパの車で なぁ、罪な演出だな 今何時だろうなぁ、もう夜 日が暮れちゃってる クロエはさっきの夢のこと、どんな風に思うんですかね? パパは今も実はクロエを… カラス… 全部一歩… でも、遠く… ねん なんか… 何か… Alegre? 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 Você não tinha que ir embora? Acheu também está morrendo? É verdade? Eu acho que ele me desejou. Eu não posso dizer nada. Ah! Masa que... Ah, isso que... Essa mulher não tinha sido minha mãe O que eu falo? Eu tenho certeza Eu já sabia que o pai estava fazendo o seu trabalho Eu não sabia o que era o que era, mas... Eu não sabia o que era, mas... Eu não sabia o nome do pai, porque eu tinha uma mensagem para o pai... Eu queria saber... Eu amo o meu pai Eu amo o meu pai Mas não quero ver o meu cara Quando o pai morreu Eu estava muito ansioso Eu sei que agora, eu sou que o pai morreu Mas eu não sei se que fosse amanhã Eu gostei Mas portanto, eu não sei não Você não conseguiu fazer nada Eu não sei também Eu sou um pai Eu estou passando por muitos anos. Quando eu estava com o pai de 10 anos, eu passei com o pai de futebol. Quando o fogo está caindo, eu estava caindo. Eu estava com medo. Mas o pai... Eu estava com o meu pão. Eu lembrei muito do meu pai. Eu lembrei muito do meu pai. Eu me lembro muito de você, como se diz... Hum... Eu me senti muito forte... Eu me sinto bem... Eu me sinto bem... Eu me sinto bem... Sim... Eu me sinto bem... Eu te sinto bem... Eu me sinto bem... Eu também estou muito bem... Quem estava ruim? Não, não me desculpe... Eu entendo em conta alguma coisa... Eu entendo algo... Eu entendo aquilo... Eu entendo! Mas você... A sua capacidade... Eu... A sua capacidade... Reis... Ah! 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 Ah, é isso aí? Eu acho que a mãe pode ser fechada para a mãe. Falei. A minha pai também está com medo de... Ele está com medo. Ele está com medo. Ele está com medo. Eu gostaria de sair daqui daqui. Vamos lá. É? Você está com dois? E aí E aí E aí E aí Ele tem um pouco de um café, mas tem um pouco de um pouco de um problema que surprecionei. E aí? E aí? Obrigado Pessoal muito Ah, a山風! Ah, isso não é ruim. E por isso que eu não tenho que ter uma sensação... Mas, eu tenho que ter um pouco de um pouco de um brilho, mas... Eu tenho que ter um brilho, mas... Eu tenho que ter um brilho. O, isso é o Frank? E aí E aí Zéjel-frank Eu acho que é o que o pai do cara de cara de cara da face e se chamava de cara É que é uma marca de cara É uma marca de cara E é uma marca de cara Ela é uma marca de cara de cara O, Nathan Prescott Oっと, oi, 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 oi. Akki no Reichele no papa? O... 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 Imij... Ah, então esse é o capítulo 1 que concluiu. Ah, isso é muito legal. Human drama, todos os que estão aqui, o que estávendo, o que estávendo, o que estávendo. O que estávendo com a escola, o que estávendo? E aí Eu sou um tipo de equilíbrio. A forma de se relacionar com o seu destino, que ele me sentiu em um caso, a grande grandeza. Eu acho que ele é um grande, Um grandeza. Um grandeza. Um grandeza. Ah... 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 本当でしたね まさかレイチェル絡みで こんな関係してくるなんて 細かい んー でも大体結構みんな 半々ぐらいで 分かれてますね まあ大きく 偏っているところもあるけど 気になる はい というところで 今回はここまでとさせていただきたいと思います ライフイズストレンジ ビフォーザストーム 次回はエピソード2 素晴らしき新世界 やっていきたいと思います ではここまでご覧いただきまして ありがとうございました マナトでございました おー おー Tchau.